Não, eu ia entrar no carro. Ah, roubando o carro. Que bonito. Que bonito. Que bonito, ladrão. Que bonito. Então tu curte atrapalhar o corre dos outros, então, malandro. O carro tá abandonado, malandro. Ah, então tu é atrasalado, seu lerdão. Não, eu ia pegar o carro. Tu acha bonito roubar na quebrada, seu vagabundo? Como é que é? Tu acha bonito roubar na quebrada, tio? Vem cá, mano. Ei, malandro, se tu me relaxa aí, a bagaceira vai ficar o buraco que vai ficar estreito pra tu. Não me rela, mano. Não me rela, tio. Não me rela, não me rela, tio. Vai, banque, banque meu queixo, banque. Banque meu queixo, banque. Que ajuda de vermelho, que ajuda de vermelho. Não, mano, já não gosto quem fala. Me, 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 desse jeito aí não, enjoado. Vai falar, seu preso. Vai, rapaz, vai. Vai, rapaz, vai. Deixa o preso falando desse jeito aí, mano. Baguizinho. Eu? Ai, rapaz. Olha essa voz enjoada aí, mano. É, rapaz. Olha, rapaz. Voz enjoada, mano. Oxi, oxi. É Turquia, Turquia, Turquia. Turquia. Turquia inimigo. Turquia inimigo. Saman que bate chupa. Deu ruim, deu ruim, deu ruim. Entrando malo. Corre, rapaz. Corre, 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 corre. Corre, corre. Vou morrer. Esse cara vai matar. Ih, filho, pegou tiro em nós, hein, pô. Ih, pegou tiro em você o quê, malandro? Ah, opa. Olha os caras. Os videogame já querendo forçar de ela. Ih, tu viu? O cara me atirou. O cara me atirou. Tu viu? Sei lá, o Sérgio. Não, Sérgio, apontar arma e largar dos outros. Vai me apontar arma, malandro? Você é bandido, pô. Oxi, vagabundo. Cara, deu sorte que eu não tava com o meu negócio bom aqui, mano. Senão, peraí, mano, que eu fiquei até nervoso. Calma aí. Calma aí, rapaz. Não, o cara tava errado. Ele apontou arma que você... Não sei a ponta arma pra ninguém se não for atirar. Irmão, essa é a ideia. Se aponta arma, ou tu atira, ou tu morre, meu parceiro. Ih, foi o que aconteceu com ele. Só aponta arma pra matar. Se tu não aponta arma pra matar, o buraco fica mais embaixo. Tu viu? Quase acertou. Sorte que eu fiz o movimento, irmão, da cobrinha, filho. Você deu a cambalhota mortal carpada ali e fiz. Fiquei até com medo aqui, mano. E agora? Será que eu saio da garagem, velho? E agora? Ih, caramba. Não, vai lá roubar teu carro lá, mano. Putz, tem um radinão. Eu não consigo roubar o carro. Por que você não consegue? Já passei umas 10 vezes o lockpick, não vai. Mano, eu tento roubar... Já passei, ó. Já passei isso aqui. Calma aí, que engasguei. Já passei daquele ali. Não vai, velho. Calma aí. Ó, eu tento roubar pra tu. Esse cara vai querer me matar, velho.